Bom dia a todos. Na aula de hoje, daremos continuidade à matéria de óptica geométrica. Hoje falaremos sobre princípios da óptica geométrica. Primeiro princípio, ou seja, princípio da propagação retinínea da luz. Num meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. A figura mostra um raio de luz solar penetrando no quarto escuro, através de um orifício muito pequeno, segundo uma trajetória retinínea. Bem, vamos pensar o seguinte. Você está num quarto todo escuro. Aí você pega, corte no seu quarto e abre um pouquinho. O que você observa? Que nesse pedacinho que você abriu, vem uma festa de luz, um feixe de luz. Onde esse feixe de luz passa, ele passa em linha reta, criareando aquele pedaço. Ou seja, você, na propagação dessa luz, ela se propaga em linha reta. Já o segundo princípio, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz, e depende do sentido de propagação. Um exemplo. Se o motorista indicado na figura enxerga o passageiro através do espelho e retrovisor, este também enxerga o motorista. Um exemplo. Você está dentro do ônibus. O motorista do ônibus, via de regra, o que ele faz? Ele ajusta o retrovisor do meio para o corredor do ônibus. Quando você, às vezes, puxa lá o sinal, a cigarra, o que acontece? Ele não olha ali naquele retrovisor. Da mesma forma que ele está ali vendo, você está o quê? O vendo. Você não vê a fisionomia do motorista? O motorista também vê quem? A sua fisionomia. Você está dentro de um carro de passeio. Você está sentado ali, que é o retrovisor do meio. Você, às vezes, fala para a pessoa, a pessoa não vê a sua face ali no retrovisor. Você não vê a face do motorista? O motorista também vê o quê? A sua. Esse princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Já o terceiro princípio, que é o princípio da independência dos raios de luz, diz o seguinte. Um raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. As figuras mostram o feio de luz cruzando com o outro, e seguindo seu caminho como se o outro não existisse. Observe o seguinte, gente. Olha lá, para vocês terem uma ideia aqui. Só um minutinho. Aqui, olha. Observe aqui. No primeiro exemplo, ele te dá duas lanternas. Essas lanternas no escuro, elas não formam um feio de luz. Um feio de luz segue em linha reta. O outro também segue o quê? Em linha reta. Ao se cruzarem, um não interfere no outro. Se você tem um refletor gerando uma imagem embaixo, e o outro refletor gerando uma imagem também embaixo, no outro ponto, ao se cruzarem, um refletor não interfere na propagação do outro. Ou seja, a propagação é sempre em linha reta. Tudo bem? Está lá. Agora vamos para os exemplos. Sabendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano, calcular em quilômetros a distância percorrida pela luz em dois anos e meio, supondo um ano igual a 365 dias. A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte. Dois anos e meio tem quantos segundos? Por quê? A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. O tempo não é segundo. Só que o tempo foi dado em anos. Então eu vou ter que transformar anos em segundos. O que eu sei? Eu sei o seguinte. que um ano tem exatamente 365 dias, que um dia tem 24 horas, que uma hora tem 3.600 segundos. Dessa forma, um ano tem 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos. Ou seja, um ano tem quanto? 31 milhões e 536 mil segundos. Um ano. Dois anos e meio, então terá 31 milhões e 536 mil, vezes 2,5, que são dois anos e meio, e dará 78 milhões e 840 mil segundos. Dessa forma, eu sei que velocidade é distância sobre o tempo. O que eu sei que velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Vamos calcular a distância? Mas o tempo não é 78 milhões e 840 mil segundos? Isso aqui vale 7,884 vezes 10 elevado a 7 segundos. Como que eu achei isso? Peguei a ver o que está aqui no final do número e andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,884 vezes 10 elevado a 7 segundos. Da mesma forma, eu posso dizer que aqui é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Então, eu sei que a velocidade, que é 3 vezes 10⁵, é igual à distância sobre o tempo. 7,284 vezes 10⁷. Põe um de baixo e vamos ficar cruzados. 1 vezes D. D. 3 vezes 7,284. 23,652. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 7 é 10 elevado a 5 mais 7. 5 mais 7 que vai dar 12. Ou seja, a distância de quanto? 23,652 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Já no segundo exemplo, ele fala assim, uma lâmpada cujas dimensões são despoisíveis, está localizada no teto de uma sala de 5 metros de altura. Um corpo opaco de forma circular de raio 8 centímetros é colocada a 2 metros do teto e paralelamente a ele. O centro do corpo e a lâmpada estão na mesma vertical. Determine a área da sombra projetada no chão da sala. Então, vamos olhar isso aqui. Como que a gente vê isso? A gente vê aqui pelo exemplo. Observe o seguinte, que a sombra, você tem uma lâmpada, ela gera uma luz, então você botou um corpo circular, ele vai gerar uma sombra. Vai projetar uma sombra aqui no chão, essa é a sombra. O que nós sabemos em relação a isso? Que do teto até o chão você tem 5 metros. E da lâmpada, onde está a lâmpada, até o chão dá 5 metros. E da onde está a lâmpada, até essa primeira, o corpo aqui, você tem 2 metros. Só que o raio, que é a medida que vai do centro até aqui, mede quanto? 8 centímetros. Se aqui vale 8 centímetros, 2 metros vão valer quantos centímetros? 200 centímetros. 5 metros vai valer quantos centímetros? 500 centímetros. Logo, se daqui até aqui vale 200 centímetros, esse pedacinho aqui vai valer quanto? 300 centímetros. Dessa forma, você tem, ó, é perpendicular, então o raio, que mede 8 centímetros, terá uma projeção aqui que vale x. Então, 8 centímetros, 8 centímetros, aqui é 200 centímetros, aqui é 300 centímetros. Separar esse triângulo em dois, nós teremos um triângulo, cuja medida vale 200 centímetros, altura 200 centímetros, raio, no caso, 8 centímetros. O outro mede 500 centímetros e o raio vale x. Aqui um ângulo é de 90, aqui também um ângulo é de 90. Esse ângulo aqui é o mesmo daqui. Logo, por semelhança, porque eu tenho dois trânsitos semelhantes, para que dois trânsitos sejam semelhantes, a gente tem que se lembrar lá da matéria do nono ano. Quando que dois trânsitos são semelhantes? Quando os lados homólogos são proporcionais. A pessoa, o que são lados homólogos? São lados que possuem o mesmo ângulo. Para que dois trânsitos sejam homólogos, dois trânsitos semelhantes e os lados sejam homólogos, basta eu ter dois ângulos se correspondendo. 90 corresponde a 90, linha corresponde a linha. Logo, x, que é essa medida, deixa eu apagar isso aqui tudo, x, que é essa medida aqui, está para 8, assim como 500, que é todo o triângulo, está para 200. O que a gente pode fazer agora? Podemos agora multiplicarmos com o usado, x está para 8, que a gente está para 200, 1, 2, 1, 2. Vamos ficar com o usado, 2 vezes x, 2x, 5 vezes 8, 40. x igual a 40 sobre 2x, vale quanto? 20 centímetros. Só que ele quer a área da sombra, a sombra projetada não é de um trânsito, é de uma circunferência. Deixa eu apagar aqui, observa, olha aqui o círculo. Olha aqui o círculo, está vendo aqui o círculo? Essa é a área aqui que ele quer, ele quer a área de uma circunferência. Se ele quer a área de uma circunferência, a área da sombra que é a circunferência é pi vezes o raio ao quadrado. Então a área é pi vezes, quanto vale o raio? O raio da sombra vale 20, 20 ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, 400 pi centímetros, quadrados. Ah, pessoal, mas você não botou o valor de pi. Gente, pi para efeito de cálculo vale 3,14 quando é definido. Pode ser 3,1, 3,14, 3,141, 3,146, pi é um número que não tem valor exato. Logo, se ele não me definiu o valor de pi, eu deixo na questão sendo pi, apenas. Para eu botar 3,14, a questão tinha que ter me dado que pi, que esse pi aqui, que está bem aqui definido, essa letra aqui que é pi, ela tinha que ter me definido pi com valor. Como ele não me definiu, eu deixei da forma que está, 400 pi centímetros quadrados. Os exercícios eu passarei na plataforma, tá, gente? A todos uma boa aula e um bom dia.